Douglas, é um resultado decepcionante em Crastandar. O que você pode dizer sobre o jogo? Foi um jogo que a gente tentou ao máximo colocar nossa qualidade no jogo, daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente vinha fazendo, mas infelizmente isso não aconteceu. E quando isso não acontece, a gente sabe que o outro time vai ser melhor que o nosso. Então, é olhar os erros que cometemos, olhar umas coisas que não deram certo hoje, para que a gente venha melhorar durante os treinos, para que a gente venha colocar mais uma vez durante os jogos ali, aquela intensidade, aquela qualidade que a torcida espera da gente. Devemos falar sobre a justiça ou a injustiça dessa derrota ou essas conversas não fazem sentido? Não, eu acho que não foi injustiça do jogo em si. Foi um jogo ali, creio que 50% de cada equipe, mas como eu falei, se a gente colocasse um pouco mais de intensidade, um pouco mais de qualidade, seria um resultado diferente. Então, quando a gente não coloca isso dentro de campo, a gente sempre sai prejudicado. Então, temos que começar o jogo melhor, temos que continuar com a intensidade dos primeiros 15 minutos até o último minuto do jogo. Então, eu acho que isso nós temos que melhorar para seguir avançando e criando mais oportunidades durante os jogos. O que você acha, como profissional, mais importante agora mesmo? Esquecer esse resultado ou não esquecer, pensar e seguir tendo em mente esse jogo? O bom de futebol é que já tenha um próximo jogo. Quando acaba o jogo, a gente já pensa no próximo e quarta-feira já temos outro jogo. Então, agora é claro, analisar o que a gente pecou no jogo de hoje e para que no próximo jogo a gente não venha cometer mais os erros que cometemos hoje.